Olá! Nosso assunto de hoje é a laminite dos equinos. E eu, Raquel Albernaz, médica veterinária da Orofino, convido você, que gosta de cavalo, para me acompanhar nesse vídeo. Os cascos constituem a base de apoio do cavalo. E na laminite, toda essa estrutura entra em colapso e o cavalo perde o seu mecanismo de sustentação. O diagnóstico da laminite deve ser feito mediante exame clínico e raio-x. Visualmente, um cavalo com laminite tem um andar enrijecido, apoiando o entalão. E muitas vezes, nos casos mais graves, podem até permanecer deitados por longos períodos. O tratamento da laminite tem como objetivo estabilizar a estrutura do casco e também fazer o controle da dor, que pode ser feito com os anti-inflamatórios não esteroidais da Orofino, como, por exemplo, a fenilbutazona, OEF, que é reconhecida pela sua ação rápida. Mas lembre-se, fenilbutazona, OEF, somente na veia. Ou também pelos nossos Maxicans. A gente tem o Maxican gel, muito prático, pode ser feito diretamente na boca do cavalo. E o Maxican, 2%, ou na veia ou no músculo. Esses dois produtos aqui são muito bons porque tem efeito colateral mínimo no cavalo. Então lembre-se, controle da dor na laminite é fundamental para o sucesso do tratamento.